Olá, você está numa conversa particular entre irmãs, seja bem-vindo ao The Alcântara Show. Oi, eu sou a Júlia Alcântara, a sua host, e hoje a nossa convidada é Débora Alcântara, minha irmã. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo, Júlia. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, mais uma vez, né, de volta a nós aqui. Hoje eu quero conversar sobre algo que eu fiz até umas anotaçõezinhas aqui na minha colinha. Eu quero conversar sobre a importância do fracasso, a importância de fracassar, Débora. Legal, Júlia. Está tudo bem? Podemos falar sobre isso? Podemos, podemos falar sobre isso. Tem muita coisa para falar sobre isso. Muita coisa para falar sobre isso. E por que que eu quis falar sobre isso? Eu estava vendo um vídeo sobre uma professora nos Estados Unidos que ela decidiu dar a maior nota para todas as crianças da sala dela porque ela não queria machucar o sentimento daquelas crianças que não tinham ido tão bem na prova. Eu não sei exatamente a idade dessas crianças e tudo isso, mas era a idade suficiente de fazer prova e ter nota. E isso me fez pensar, sabe, me fez pensar se esse tipo de atitude não acaba fazendo com que a gente crie pessoas, seres humanos, que não entendam como a vida real funciona. Porque a vida real, ela tem derrotas, ela tem fracassos, ela tem momentos que você não vai ganhar um A, você não vai ganhar uma nota 100. Existem inúmeros momentos em que você vai ficar em segundo lugar, em terceiro lugar, em último lugar. Então, isso me fez pensar sobre o quão é importante a gente, inclusive, ensinar para as crianças desde pequeno o quanto está tudo, não é que está tudo bem, você vai ficar em alguns momentos em segundo lugar, em terceiro lugar, você vai perder, vai ter alguém que vai ganhar, vai ter alguém melhor que você. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, eu super entendi o que você está falando em relação à frustração. Que é um sentimento que ele é muito importante para nos tornar pessoas mais fortes. Então, quando você não permite, por exemplo, que uma criança que está em fase de desenvolvimento, ela frustre-se, ela sinta a dor da derrota, da frustração, de não conseguir, de ouvir um não, de não ser aceita em algum momento por alguma coisa, por algum coleguinha, por qualquer coisa que ela tenha feito, enfim, de alguma forma, aquela negativa naquele momento, aquele erro, aquele fracasso, enfim, a forma, obviamente, com que ela vai administrar e gerenciar esse sentimento, vai torná-la cada vez mais forte para os problemas, obviamente, da fase adulta, que não são os mesmos que da fase da infância e depois da adolescência. Então, sim, o fracasso, o erro, ele é muito importante para que você tenha experiências, para que você se fortaleça individualmente, para que você... Claro, até é muito legal a gente estar falando sobre isso, Ju, porque ontem, né, eu vim de São Paulo, que eu estava num evento, que eu acho até legal comentar isso com o pessoal, que talvez algumas situações saibam e outras não, né, mas eu participo de um grupo chamado Confraria Founders, que é um grupo de empreendedoras, né, que é uma iniciativa da Thais, a podcaster de carona na carreira, e também autora de livros, enfim, o trabalho dela é incrível, e ela teve essa iniciativa de reunir um grupo de mulheres, nomes do empreendedorismo brasileiro, mulheres que estão, enfim, fazendo seus negócios, e ela queria que essas mulheres se reunissem, assim como a gente vê que acontece em outros grupos, né, que essas mulheres tivessem um espaço onde elas pudessem compartilhar as principais dificuldades que elas estão vivendo naquele momento, o perrengue, como que ela lidou com tal situação e deu certo e tal, porque isso, obviamente, acontece diariamente na nossa vida, a gente tem que lidar com essas frustrações e com esses erros, porém, em grupo, isso acaba sendo muito mais, né, enfim, você consegue, de alguma forma, entender que não é só você no mundo que passa por aquilo, entendeu, assim, e que não é só com você, na verdade, é com todo mundo que está naquele jogo, sim, mas as pessoas que estão ali te entendem, elas têm exatamente a tua dor, então, se você fala para uma outra pessoa sobre aquilo, ela não entende o quanto aquilo pode estar sendo complexo para você, mas aquelas pessoas daquele mesmo grupo, sim. E além disso, gente, é um evento incrível, assim, muito, muito, uma experiência muito interessante mesmo, que eu nunca vivenciei em outros ambientes de empreendedorismo, e ontem, a gente teve o privilégio de estar com a Luísa Trajano, que é a Luísa Helena Trajano, que é a dona, né, do Magazine Luiza, que dispensa apresentações, eu vou ficar falando aqui, né, e foi muito interessante tudo o que ela falou, e Ju, uma coisa que ela falava toda hora, durante toda a sua fala lá, gente, errar faz parte do jogo, eu erro toda hora, ela falou assim, meu Deus, eu não, inclusive, eu gosto de deixar bem claro, entendeu, que eu não sou perfeita, que eu vou fazer, eu vou cometer erros, porque ficam achando que a gente não pode fazer nada de errado, e não, vai ter momentos que eu vou errar, embora eu siga muito a minha intuição e tal, só que daí ela também comentou, né, mas é claro, você ficar errando, 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 a mesma coisa que você já errou, daí é burrice, me desculpa, ela fala meio assim, né, ela falou desse jeito, no sentido de que, claro, no sentido que ela está querendo dizer aqui, né, vamos traduzir. Tem que aprender com o erro, né, aprender com o erro. Sim, é importante que a gente também consiga enxergar o que aconteceu, né, para evitar futuras frustrações, mas ela não se, ela acredita, por exemplo, que se eventualmente a gente está muito preocupado em errar, você deixa de arriscar, né, você deixa de fazer, e ela é muito do fazer, entendeu, tanto que tem outra premissa dela, que é assim, primeiro você faz, depois você cria o processo, depois você arruma. Então, ela não gosta muito dessa coisa do tipo, ai, primeiro a gente inventa, tipo, um processo, uma coisa, e daí depois a gente aplica, daí você, não, tipo, vamos fazer, realizar, e depois a gente organiza como esse processo vai funcionar da melhor forma, sabe? Que legal, é meio parecido com o que a gente vem fazendo todos esses anos, né, lógico, até tem, eu acho que um, tem um podcast, um episódio de podcast seu, que você fala sobre planejar pode atrapalhar, é, algo assim, não me engano, se não me engano, é esse o título, que é justamente sobre isso, lógico que planejamento é muito importante, essa parte de pré-projeto, mas se a gente tivesse feito um pré-projeto, um planejamento, para todos os projetos que a gente lançou, a gente provavelmente não lançaria metade deles, porque, óbvio que aparecem, é, promenores, coisas, obstáculos, coisas que faz você pensar duas vezes, e, e óbvio que, alguns projetos, só quando eles estão acontecendo mesmo, que você vê, ah, aqui eu posso melhorar, ah, aqui que o cliente está achando que poderia ser de outra maneira, coisas que você só vai ver mesmo, não adianta o quanto você planeje antes, você só vai perceber mesmo, na hora de estar lá, na vida real, né, então acho que faz sentido isso. Não, e é muito legal pensar nisso, porque assim, agora você lembrou dessa, desse episódio, e eu parei para pensar aqui numa coisa, que assim, a questão do planejamento também, geralmente, por exemplo, quando você está num planejamento de, num plano de viabilidade, ou então, sei lá, qualquer planejamento estratégico, você vai se deparar em algum momento, com, tipo, todas as ameaças, todas as objeções, e tudo que vai fazer com que aquilo, não aconteça, e tenha a chance de dar errado. E Júlia, qualquer coisa tem chance de dar errado, você só vai saber quando, tipo assim, né, claro, que umas mais, e outras menos, obviamente, então, né, dentro do que você está lidando, enfim, e querendo, e acreditando de fazer acontecer, mas eu acredito também, que às vezes, quando você entra muito nesse, nessa coisa de querer, já, deixar tudo redondo, antes mesmo de começar, você perde uma coisa muito importante, dentro do empreendedorismo, que é a audácia, né, tipo, não sei se é bem audácia a palavra, mas é como se fosse uma, eu não sei nem se é coragem, porque eu acho que coragem, ninguém tem muita não, mas é tipo como se fosse uma audácia mesmo, sabe, uma ousadia, né, é você, ah, é uma ousadia, assim, de tipo, de, até uma teimosia, meio que, talvez, talvez eu saiba que pode ser que não dê certo, mas eu vou lá e faço, e daí, né, então ela tem muito, muito isso, assim, muito forte nela, para tudo que ela faz, tanto que ela diz que agora existem pessoas que tentam desenhar a metodologia dela, de como ela funciona, como que a mente dela funciona, então acompanha o dia a dia dela, ela falou que já foram vários, vários, tipo, fundações, ou instituições, professores, universais, que tentam, tipo, fazer isso, e parece que alguém conseguiu, e chamou de metodologia caótica, eu acho que eu vou conhecer, é tipo assim, como ela consegue, ver a, produzir, tipo, no caos, não sei, é alguma coisa assim, sabe, ela falou bem por cima, não sei se já existe essa metodologia, se já conseguiu desenhar, ou se tentam, né, e ainda não conseguiram, mas acho que rolou alguma coisa assim, então ela, ela se denomina assim, ela acha que ela tem uma coisa meio caótica, mas que, é, roda e faz acontecer, sabe, muito legal, é bem legal falar sobre isso, e, e é, e essa, essa, essa conversa sobre perder, sobre ficar em segundo lugar, sobre falhar, tem tudo a ver com empreendedorismo, tem tudo a ver com a vida do, nem precisa ser empreendedor, com qualquer, qualquer coisa que você estiver fazendo, qualquer coisa que você estiver disposto a fazer, você está arriscando dar certo, ou não dar certo, só que, você não fazer aquela coisa, é 100% dela não dar certo, você, quando você faz alguma coisa, com a chance dela dar certo ou dar errado, pode ser 50-50, pode ser 70-30, pode ser 60-40, a gente não sabe qual que é a probabilidade, daquela coisa em si, mas você resolver não fazer aquela coisa, é 100% de que ela, não vai acontecer, 100% de ela, não ter acontecido, então, para que alguma coisa dê errado, é um projeto, falando de projetos em si, ele precisa antes ter sido feito, para ele não dar certo, e a gente está falando assim, de tomadas de decisões, mas não, você não precisa ser empreendedor, você pode ser alguém que trabalha numa empresa, você pode ser alguém que serve algum tipo de serviço, você pode ser um professor, você pode ser um advogado, enfim, você pode ter qualquer tipo de coisa que você faz, e também, na vida pessoal, e muito na vida pessoal, você vai ter esse tipo de momentos, em que você vai falhar, e até algo que eu anotei aqui, é sobre a... porque a competição, ela é importante, ela é saudável, a gente tem uma frase, que ficou muito famosa, e muito espalhada por aí, que é aquela frase, colaborar é maior que competir, e continua acreditando nessa frase 100%, no entanto, eu também acredito que competir é saudável. Sim, uma coisa que eu também não quero dizer que, por exemplo, não quero dizer que, olha só como essa frase, ela é interessante, porque compartilhar é maior que competir, até o tamanho da palavra, uma brincadeira, ela é maior do que competir, no sentido de que o impacto da colaboração, do compartilhamento de ideias, de colaborações entre marcas, enfim, ela expande uma determinada ação, né, esse é o sentido da colaboração. A gente vive na era da internet, onde os próprios ouvintes, de que hoje é um podcast, antigamente era uma rádio, eles podem participar ativamente, e melhorar cada vez mais, por exemplo, um programa, então tudo isso é a era da colaboração, e tornou o mundo muito mais expansivo. Porém, quando a gente fala que uma coisa é maior que a outra, não quer dizer que a outra é ruim, ou não é necessária para a nossa vivência, etc., né, e até não é, e também não significa que não seja saudável, como você falou, e aí eu acho interessante a gente colocar esse ponto também, né, por que é saudável, por que é legal também, né, ter? Sim, eu acho ótimo falar sobre isso, por que que a competição, ela é algo saudável, e ela é algo que beneficia a todos, principalmente falando do nosso sistema, que vivemos hoje, nosso sistema de mercado, porque ela faz com que, cada, em termos de, vamos falar de uma tecnologia, por exemplo, a criação de uma nova tecnologia, quando há esse tipo de competição entre empresas, quando há novas empresas nascendo e criando novas tecnologias, novos serviços, novas formas de servir a sociedade, a empresa, ela vai querer servir melhor o público, então o público, ele é o, quem manda, né, no final das contas, aquela empresa que conseguir servir melhor aquele público, seja por um preço mais competitivo, olha lá, competição, né, um preço mais competitivo, um serviço mais adequado, algo mais fácil, que facilite, ela está beneficiando, no final de contas, toda a sociedade, porque eleva o nível daquilo que está sendo ofertado, porque uma vai querer ser melhor que a outra, no sentido de, ah, eu vou conseguir fazer algo mais rápido, eu vou conseguir fazer algo mais barato, eu vou conseguir oferecer algo melhor, então é nesse sentido de competição, e também, no sentido de competição, vamos falar de pessoa, não de empresas, mas de pessoa, as pessoas, no geral, o ser humano, a gente, a gente vive, a gente vive por estímulos, digamos assim, nós somos estimulados a, a resolver algo, nós somos estimulados a ter uma ação, se não há esse estímulo, se esse estímulo não existe, se esse estímulo, não recompensa o esforço, por que que eu vou fazer algo além do que precisa ser feito, então deixa eu te dar um exemplo, vamos dizer que eu sou, eu trabalho numa empresa, numa agência de comunicação, e eu sou uma super, uma super colaboradora, eu faço, eu entrego, eu estudo, meus, meus supervisores pedem para eu fazer lá um curso, eu faço aquele curso, debulho, entrego mais, fecho o cliente, faço reunião, sou proativa, não sei o que, e no final do dia, ou no final do mês, os meus supervisores, eles resolvem, sei lá, não reconhecem aquilo que eu faço, ou acabam até, eu acho até, eu diria até assim, pior do que não reconhecer aquela pessoa que está fazendo a mais do que ela pode para a empresa, é, é reconhecer aquele que não está fazendo. Sim, reconhece todo mundo, e aí aquela pessoa, é, reconhece todo mundo, então, aquela pessoa que nem fez, aquela pessoa que não estava fazendo tanto assim, recebe o mesmo bônus, o mesmo prêmio, o mesmo presente, o mesmo reconhecimento na frente de todo mundo, do que aquela que fez. Aquela que fez, vai pensar, cara, por que que eu estou aqui, fazendo, me fazendo a mais do que eu preciso e tudo, porque eu nem recebo esse tipo de reconhecimento. Então, eu não estou nem falando de recompensa em dinheiro, em bônus e tudo, como eu falei, mas até um reconhecimento, assim, poxa, se eu não estou recebendo esse reconhecimento, por que que eu vou dar a mais de mim? Por que que eu vou me esforçar se eu não tenho esse estímulo? Então, para mim, é melhor fazer o básico, o menos possível, porque afinal de contas, eu não vou estar sendo reconhecido por aquilo que eu faço. Então, eu acho que esse é um dos grandes erros das empresas, que elas não conseguem, acabam não percebendo aquelas pessoas que são realmente, que fazem a diferença dentro da empresa e acabam deixando passar oportunidades de crescimento. Por quê? Por medo de milindrar aquela outra pessoa que não fez tanto, ai, para não milindrar aquela pessoa, vamos beneficiar todo mundo. Só que é importante esse tipo de competição, é saudável, é legal ter esse tipo de reconhecimento e recompensa para aquela pessoa que conseguiu se destacar, que fez mais nessa competição, dentro desse ambiente controlado, vamos dizer assim. Ficou claro o que eu quis dizer? Sim, é claríssimo. E aí, Ju, isso vai muito da cultura organizacional, de cada empresa, como que elas enxergam, porque também tem organizações que são literalmente movidas a isso, e está no sangue ali, fazer justamente isso, quem está afim vai, enfim, eu acho que vai muito da mente, e por outro lado, existem outras empresas que acabam indo por esse outro caminho, e muitas vezes, não é só uma questão de frustrar essa pessoa que está se esforçando muito, mas é uma questão de realmente, nesse caso, desvalorizar, chega a ser uma... você está perdendo um grande tesouro ali, uma pessoa que gera muito valor, que tem muita vontade de fazer acontecer. E você estava falando, eu vejo que essa questão de eventualmente competir, ele pode, ele move, a gente vê muito por atletas, por esses grandes atletas, que competem, e no esporte, por exemplo, que a gente vê o quanto existe essa dedicação, para eles, o que realmente está em jogo, é uma medalha, é de fato, uma... enfim, chegar no pódio e tal, porque eles estão fazendo tudo aquilo, e se esforçando muito diariamente, pensando que eu quero estar em primeiro, e não é que eu não admiro, inclusive, geralmente é o contrário, as pessoas que estão ali competindo com você, é o que você mais admira também, né, então, é interessante pensar sobre isso, porque talvez existe também uma confusão entre competição e comparação, por quê? Porque quando você está competindo, você está competindo numa mesma categoria, então, você já precisa entender que você, se você já está competindo, você já está numa categoria, literalmente, vamos supor um produto, quando a gente fala em produto, produtos de mesma categoria, para ficar bem fácil, para o entendimento de todo mundo, carro, né, carro tem as categorias de carro, um carro que é um carro mais, é, eu não entendo muito de carro, gente, inclusive, se você assiste o podcast, você sabe que é a pessoa, que é a pessoa que eu posso fazer. Se vocês não entendemos muito de carro, você sabe por quê, né? Quem sabe, sabe, vai comentar aqui, mas, enfim. Carro de uma categoria econômica, daí o carro mais de luxo, daí os jeeps, daí eu não sei o que, é que eu não sei falar, né? Enfim. Não vou entrar nesse mérito, né? Mas, enfim. Não entraremos no detalhe, tá? Então, aí o que acontece? Esses carros, no próprio mercado, no próprio tipo de preço, ele só olha para aquele carro, o outro lá não é um carro que está competindo comigo, entendeu? Porque ele não está na mesma categoria. E é aí que eu acho que rola uma confusão também. Porque, às vezes, as pessoas se comparam com categorias que ela não está ainda e aí vem um sentimento que não é esse sentimento de mover, de saudável ou de vontade de chegar lá, mas é o sentimento de comparação que gera uma frustração e uma frustração que não é lidar de tipo, consigo lidar com isso e agora a vida que segue. É uma frustração que paralisa. É uma frustração que gera depois sentimentos negativos, tipo de inveja, de rancor, de tudo mais. Porque ela não entendeu às vezes que para uma pessoa chegar lá, para uma empresa chegar naquele momento e para estar onde está e ter os competidores que ela tem, ela passou por várias coisas que talvez você não passou ainda ou você vai passar aí. Entende isso, assim. Então, eu acho que existe muito também com a internet, com todas essas questões de estímulos e muito estrelinha e like, coraçãozinho, o tempo todo, para qualquer coisa que você faça, o tempo todo, né? Começa a ter essa questão também de não entender e não conseguir enxergar como que funciona um bastidor e tem até umas frases de coach que eu acho super legais, mas que eu não vou saber falar agora, que é tipo, ah, o palco de não sei quem não é o bastidor. Ah, eu não vou lembrar como é que é. Mas tem uma que resume isso mesmo, assim, né? Que, às vezes, se você vê a pessoa lá no palco, você não viu, ah, gente, não sei. Mas eu pergunto o que eu estou falando, né? Que eu acho que é aí que entra a grande questão. É que... E foi muito importante você ter falado sobre isso, sobre a diferença de comparação e competição. Porque teve uma vez que eu vi o Joel Jota falando sobre isso e você pensa, o Joel Jota, ele é um super atleta, né? De alta performance, atleta no esporte e também, hoje em dia, como coach, enfim, ele trabalha com marketing digital também. E ele falou sobre isso em algum vídeo, algum podcast, que ele falou sobre... Ele começou a andar com uma galera do mercado da bolsa, de valores, investimentos e tudo mais. e essa galera começou a falar umas coisas, uns termos, algo que ele não entendia. Então, falava lá do investimento do Selic, da bolsa, do seu QI, porcentagem. E ele falou assim, meu, agora eu vou ter que aprender sobre isso. E ele começou a bater a cabeça e tentar aprender sobre isso e ele começou a ficar super frustrado porque ele não sabia nada sobre aquele assunto em específico. E aí, teve um momento que ele teve que fazer um reset, assim, do tipo, não, calma, peraí, eu estou me comparando com as pessoas. erradas, eu estou fazendo uma comparação com uma galera que joga um jogo que não é nem o meu jogo. Deixa eles fazendo o que eles fazem muito bem e não é porque eles fazem isso que dá certo para eles que é o que vai dar certo para mim. Não adianta eu ficar aqui me torcendo as minhas habilidades e dissipando a minha energia para uma coisa que, ao invés de funilar a minha energia para uma coisa que eu sei que eu já sou bom, que eu já tenho, que eu já tenho um treinamento em cima daquilo, que eu já tenho uma predisposição para algo que eu sou muito bom, eu devo focar nisso. Então, deixa eu fazer isso daqui muito bem feito, ao invés de tentar agora aprender sobre uma outra coisa super profunda, porque eu fiquei me comparando com os outros caras que fazem isso. Esse não é o meu jogo, ele falava assim. E essa faz toda, isso vai tudo a ver com o que você falou, sobre você entender aonde você está. falando nos esportes mesmo, como é que vai que eu, Júlia, uma pessoa de 1,59, você, Débora, 1,50 e tantos também, do nada a gente querer ser atletas profissionais de basquete. Existem limitações fisiológicas que não importa o quanto alguém fale você pode tudo o que você quiser, não vai acontecer, porque existem outras pessoas comparativamente que estão fisiologicamente mais preparadas com mais tendência para isso. E eu posso fortalecer no que eu já sou. Ainda bem que existem milhões de categorias nas quais você pode... Que bom! Que bom que tem outras categorias que eu posso me encaixar. Então, esse tipo de comparação só é saudável quando é uma comparação com você mesmo. É. Então, é injusto daí, entendeu? É injusto. Você acaba sendo bem ruim com você mesmo. Aí, isso vai gerar sentimentos negativos que vão te colocar num momento de trava ou de pensamentos negativos sobre o que você é capaz, porque simplesmente você está olhando para a grama do vizinho lá, né? Aquela coisa. Exatamente. E com Instagram e redes sociais maior ainda, assim, onde as pessoas obviamente só postam a parte boa, os louros, a viagem, a coisa legal. Então, é muito difícil você conseguir se desconectar do que é real e o que não é real e você começar a fazer, na verdade, e essa aqui é a virada de chave que acredito que faz sentido para todo mundo, essa comparação existir com você. É um contrato você com você mesmo. Como que amanhã eu vou fazer um pouquinho a mais para ser melhor do que eu fui ontem? Então, assim, uma competição com você mesmo, uma comparação com você mesma, ao invés de ficar se comparando com pessoas que não estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo, não são a pessoa que você é, não tiveram o mesmo background. E aí, até colocando um pouquinho sobre o que a gente estava falando no início, até sobre, no nosso caso, assim, do empreendedorismo. Uma coisa que eu sofri muito, até abri isso no outro podcast que eu também gravei lá em São Paulo, que está muito legal o episódio, e já também já falei isso trocentas mil vezes aqui, deve ter vários episódios aqui do nosso podcast que eu falo sobre isso e reafirmo isso, que, para mim, uma coisa que virou o jogo, a minha forma de lidar com várias situações, cara, assim, muito forte mesmo falando de peso psicológico e emocional das coisas, porque eu tenho uma tendência de perfil e etc, de ser uma pessoa muito assim, escutar todo mundo, querer entender, assim, talvez um perfil um pouco mais apaziguador e etc. E não tão, assim, bater de frente e tal, é uma coisa que eu gosto até de trabalhar para ser mais, porque eu preciso dessas características também. e isso, por muito tempo, me prejudicou de alguma forma, porque, por exemplo, no nosso caso, quando a gente começou a criar o blog, etc, e ninguém entendia o que a gente estava fazendo, todo mundo, tipo, julgava muito, falava, nossa, o que essas gurias estão tirando foto de look e tal, e assim, gente, hoje em dia, vocês podem, todo mundo entende, acha incrível, é a profissão desejo de uma nova geração, é tudo isso, é uma realidade que ninguém questiona, inclusive, acha, nossa, que massa, olha onde elas estão. Mas, quando a gente começou, e a gente não começou há dois anos na pandemia, a gente começou há, na verdade, a gente começou há 14 anos, com a nossa agência de comunicação, que queria, né, trabalhar com produtos para a internet, para as empresas e tal, foi muito difícil, eram muitas barreiras, porque as pessoas não estavam vendo, a gente tinha uma visão a longo prazo, assim, do que estava acontecendo no mercado, estava querendo plantar ali para colher nos próximos anos, mas era muito difícil de explicar, de entender aquilo, meu professor de marketing digital, da pós, não entendia o que eu estava fazendo, sabe, tem noção disso, assim? Sim, nossa, ele me toliu, ele falou assim, você não deve fazer isso, isso está completamente equivocado, a gente não tem certeza se a internet vai vingar ou não, ele dizia assim, é um meio ainda muito novo, é uma empatia, ele mostrava dados, olha, só tem tantos por cento ainda de pessoas que são ativas, e olha quantas pessoas ainda consomem as outras mídias, e eu mostrava outros dados, refutando ele, dizendo, não, mas olha que está em crescimento, e depois vai vir o mobile, e não sei o que, bababá, e isso vai ficar cada vez mais forte, inclusive, gente, foi nesse momento que eu parei, eu não concluí, eu quase finalizei, faltou pouquíssimas para entregar o projeto, foi quando eu saí, falei, caramba, não, o que eu estou fazendo, eu estou vendo no dia a dia, e é isso que eu acredito que faz sentido, mas enfim, quem olhava só de fora, o blog, meninas do nada, tirando foto de lucas, essas gurias estão, né, se formaram para quê, o que elas estão fazendo, sabe, era muito, nossa, uma visão muito equivocada, então eu escutei muito risadinha, e fofoca, e olhinho torto, e não sei o que, de amiga, e depois questionamentos, e tal, assim, amizades e tal, e foi muito difícil para mim, era muito difícil para mim, não era uma coisa que eu conseguia ignorar, eu simplesmente, ouvia aquilo e me machucava, ouvia aquilo e me questionava, ouvia aquilo e ficava, será que eu estou indo para o caminho certo? Toda hora, entendeu, aquilo, toda hora me colocando para baixo, me colocando para baixo, então eu tinha que ter uma força muito maior para ficar, não tinha alguém, uma mentora, alguém que um dia ficou assim, Débora, oi, acorda, e tal, não tinha isso, e hoje eu gosto de falar isso para as pessoas, porque eu acho que isso pode virar o jogo de muita gente, que é assim, você só pode se comparar com quem está fazendo a mesma coisa que você, então, por exemplo, quando a gente estava em um grupo de blogueiras, e as meninas estavam fazendo a mesma coisa, estavam enfrentando as mesmas dificuldades, e a gente falava para elas, olha, se posiciona assim, aí vamos cobrar tanto, é assim que funciona, assim que a gente vai se profissionalizar, todas elas entendiam, e é claro que ali a gente começou a se sentir mais confortável, inclusive começou a criar vínculos com pessoas e amizades que até hoje se sustentaram muito mais, e surgiram a partir dessa afinidade de profissão, e hoje são, se tornaram grandes amigos do que aquelas pessoas que anteriormente, enfim, né, eram amizades fortes, e ficou aquela situação, então assim, eu acho que vai ter muita gente que vai te questionar, vai ter muita gente que não vai acreditar em você, que não vai dar like para o que você está fazendo, que não vai achar nada a ver, enfim, o que você está fazendo, e essas pessoas, você não precisa, e você não precisa também olhar com uma, na negativa dessa pessoa com uma coisa tão ruim, assim, ou tão pesada, você simplesmente tem que ter consciência, ela não sabe o que ela está falando, entendeu? Ou ela não, mas é verdade, Ju, porque eu também não tinha isso, sabe? Perdoa esses idiotas, eles não sabem o que falam. Não, nesse sentido, mas eu, talvez, eu tinha que pensar mais assim, tipo, é, sabe, beleza, mas eles não, realmente, eles não sabem, e eu sabia que eles não sabiam, mas é difícil, entendeu? E o interessante é que, assim, eu acho que, eu pelo menos, eu acho que você vai se identificar também, a gente nunca teve o perfil de chegar para alguém e dar opinião para alguém em algum, em algum, que não foi solicitado, entendeu? Que não foi solicitado, ou que a gente não sabe, então, assim, por que que, inclusive, quando a gente faz a nossa mentoria, que a gente tem a mentoria individual, né? Eu e a Débora, a gente tem, a gente faz mentorias individuais, one-on-one, para empresas, empreendedores, profissionais, autônomos, influencers, inclusive, enfim, influencers gigantes do Brasil, e por que que a gente pede para essas pessoas fazerem, preencherem um formulário antes? Então, essas pessoas, assim, não é só, quero fazer uma mentoria com a Débora ou com a Júlia e pronto, vou fazer, vou pagar lá os 15 mil reais, não é assim, a pessoa tem que preencher um formulário para que a gente analise aquele, aquele caso e veja se, ah, sim, está no momento, consigo ajudar essa empresa, consigo ajudar esse empreendedor, está no momento em que ele precisa dessa, dessa, dessa mentoria, e só assim, quando solicitado e quando eu percebo que eu posso ajudar essa pessoa, que eu consigo ter algo a falar, por que eu estou falando isso? Porque eu nunca, nunca fui do meio feitio chegar para alguém, assim, na profissão daquela pessoa, a pessoa é uma dentista e tudo chegar, olha, então, só que, você tem certeza sobre esse, essa tua, essa tua especialização que você vai fazer? Ai, não sei não, hein, eu não acho que as pessoas até porque, assim, eu nem sei o que você está, eu justamente, por eu não saber, eu não sinto também essa coisa, entendeu? Eu não sinto essa liberdade, porque eu não sei qual que é, eu não sei. nem realmente, talvez, a dificuldade que eu tinha de lidar e eu escutava daí essas pessoas e me questionava e, obviamente, eram pessoas que eu gostava e elas eram importantes para mim, eu começava a me questionar, mas, de fato, eu mesma não fazia isso, não faço isso, porque, na minha lógica, era o seguinte, tipo, meu, sei lá, entendeu? Nem sei, entendeu? Você deve saber mais que eu, você está participando de... E também, se ela quebrar a cara, gente, tipo, ela tentou, sabe? Ela vai aprender alguma coisa com isso, sei lá, isso é um problema dela e, se ela está postando nisso, por hora, eu vou lá apoiar, obviamente, se eu ver que o negócio está pegando alguma coisa que eu estou achando muito fora, não quer dizer que eu não vou falar, entendeu? Eu vou ficar fazendo... Mas não era o caso, era o contrário, o negócio estava indo para frente, isso que eu achei... É essa que é a diferença, isso que é o esquisito, porque, assim, a gente estava feliz, entusiasmada, falando sobre coisas, dando legal, a gente está muito massa, não sei o quê, então, é diferente o sentimento do tipo, ai, cuidado, eu estou vendo, vocês estão, sei lá, sabe quando alguém está usando drogas? Olha, cuidado! Não, tipo assim, está super legal, está indo bem, não sei o quê, pô, em vez da pessoa ficar legal com você, fala, gente, que legal, me conta mais sobre esse mercado, que eu não sei nada sobre isso. E é até fazer perguntas, mas será que isso, será que isso poderia, tipo assim, fazer um papel, assim, até de advogado ali, e fazer algumas perguntas para fazer você pensar, mas não necessariamente, tipo assim, olha, o que você está fazendo? Sabe, ou tipo, olhar torto, ou dar risada, sabe, aquela coisa, eu tinha muito sentimento, assim, de tristeza, enfim, eu acho que eu esperava, talvez, um apoio que não vinha. Então, é isso, gente, a gente tem que olhar também para pessoas que estão na mesma categoria, no mesmo jogo, entendeu? E fala também um pouco disso com o negócio do Joel Jota, e fala um pouco disso, por exemplo, de eu estar tão confortável no ambiente de empreendedoras, que sabem o que eu estou falando, e que se eu trago isso para outro ambiente, é visto de uma outra forma, entendeu? Que não tem nada a ver. Então, eu acho muito legal isso, assim, quando a gente consegue encontrar com pessoas que estão fazendo o que a gente está fazendo, porque isso é legal, ouvir essas pessoas pode te agregar. Agora, a gente de fora, a gente que está na arquibancada, que daí é a virada de chave lá, que a Benebral falou, que daí do nada ela é essa autora, que é a autora de vários livros e um documentário da Netflix, A Coragem de Não... Não é A Coragem de Não Agradar, é dela. A Coragem de Ser Imperfeito? É, A Coragem de Ser Imperfeito, acho que é o livro dela. Já estou até confundindo, já. Mas... Não tem A Coragem de Não Agradar, A Coragem de Não Agradar não é dela, eu estou até lendo aqui na minha estande de livros, é um outro livro. O dela é o Poder da Vulnerabilidade, eu acho. Isso. E ela daí fala um pouco sobre isso, tem algumas coisas, inclusive, que ela fala que eu concordo, outras nem tanto, mas essa parte específica, eu achei, assim, fenomenal, uma visão muito legal. Porque nunca, ninguém tinha jogado isso na minha cara, entendeu? Por mais óbvio que seja. Então, ela dizia assim, a pessoa que está lá no ringue com você é o cara que você pode até ouvir, entendeu? É o teu competidor, é uma pessoa que está fazendo o mesmo jogo, quando vocês estão fora no bastidor e vai falar alguma coisa sobre treino, você sabe o que está... Entendeu? Mas a galera que está olhando lá do... da arena, julgando, ah, vai ser, não sei o que lá, olha ali, outra... Não é isso, 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 Porque eu vi, né? Exatamente, exatamente. Já pensou? Não ouça que... Se você está jogando uma partida de futebol, não ouça quem está na arena, ouça quem está jogando o jogo com você. O cara vai falar para você, meu colega, o treinador, olha para lá, já pensou se os jogadores lá na torcida, vai, para a direita, como que for? Daí todo mundo, eu vou, entendeu? Porque eles estão vendo coisas que eu não estou vendo, porque eu pensava isso, talvez, gente, será que estão vendo coisas que eu não estou vendo? É, de outro ângulo. Eu tinha esse pensamento, eu sou muito assim, sabe, não, a gente tem que abrir para todo mundo, e aquilo entrava, entendeu? Entrava na minha alma, e realmente, gente, foi uma coisa assim, eu escutei isso, papo, virou na minha cabeça. Gente, quando a gente fala, às vezes, coisas, palavras, lições, etc, conselhos, podem mudar o jogo, para mim, tem gente que fala, não é possível, gente, muda, óbvio que muda, um livro pode mudar atualmente, um encontro, uma fala, alguma coisa que alguém, cara, aquilo naquele momento, para você, pode fazer muito sentido, e talvez eu ouvisse antes, entendeu? Talvez não ia, porque eu era tão, sei lá, mas aí, naquela hora ali, você não estava preparada para ouvir aquilo, quem sabe, né? E aí, quando você estava aberto para ouvir algumas coisas, demorou para me preparar, viu? Por isso que eu já estou falando para vocês aí, sejam abertos a esse pensamento, que é um pensamento que, pelo menos para mim, que tem esse perfil, e etc, né? Foi uma coisa legal, assim, sabe? Que me deixou mais segura, me deixou, tipo, cara, estou aí, entendeu? Estou no caminho certo. E é muito legal isso, nos Estados Unidos, é muito comum ter grupos de pessoas com o mesmo interesse, sabe? Desde a faculdade, assim, é o grupo do pessoal da fotografia, é o grupo do pessoal que lê o livro tal, esse coisa de... Comunidade, né? Clube do livro. Grupo. São essas comunidades. comunidades. E eu sinto que no Brasil tem uma... Tem uma... Pouco disso. É, no digital, eu acho que no digital ficou mais forte, né? Ainda tem, assim, que a galera se reúne, mas... Isso! E em algumas profissões conseguiram fazer isso. E eu sinto que agora, por exemplo, com o Founders Confraria, que você faz parte e tudo, é uma maneira de você estar dentro de um grupo de pessoas, que por mais que não seja o mesmo... Necessariamente o mesmo ramo de atividade e tudo, são pessoas que estão ali falando sobre as dores, as dificuldades e as diferenças e tudo de empreender. E eu acho que é por isso que tanta gente tem nos buscado de volta falando sobre a mentoria, sobre isso. Porque eu mesma tenho vontade de ter... Assim, quem der! Que bom! Se eu tivesse, tipo, uma mentoria de alguém falando assim, olha, Júlia, isso que você está pensando em fazer, eu já fiz. Vai por aqui, vai por aqui, vai por ali. Não é fácil ter isso. Não, assim, para a gente, né, quando a gente começou a ter acesso a esse tipo de coisa, começou a participar de... Desde cursos, materiais, mentorias, a gente teve mentores também, né, de Endeavor, de programas de aceleração, etc. Cara, aí você vê, tipo, qual que é o jogo, entendeu? Porque é óbvio, as pessoas pagam por uma mentoria, tipo, o valor daquilo ali, quanto que você ia gastar, quanto que você ia quebrar a cara, você podia quebrar o teu negócio se você não tivesse aquilo ali. Por que que esses grandes players, essa galera que é muito, tanto grandes executivos, quanto grandes empresários, eles estão sempre investindo muito nisso. Às vezes eles investem até mais nisso do que o investimento de uma tecnologia, para ele ter certeza que realmente aquele caminho é o caminho que eu devo seguir, apostar todas as minhas fichas. Ou seja, quando você investe nesse tipo de conhecimento para a tua vida, de pessoas experientes que vão te agregar, além de você acelerar, você diminui muitos riscos. Então, essa é uma visão, assim, muito interessante, porque é absurdo o quanto você pode evitar situações, entendeu? Então, quem participa desse tipo de coisa, é por isso que a gente vê, assim, aluno que começou, iniciou, entrou com a gente, depois, cara, eles crescem em uma velocidade muito maior que a nossa. Mas por quê? Porque a gente teve que desbravar mercado, obviamente, eram épocas diferentes, a gente não tinha acesso a muita coisa, então, a gente foi o laboratório, o experimento que quebrou a cara, que gastou dinheiro, que se ferrou muito, que se prejudicou demais, para depois pegar tudo isso, errar para caramba, que é o tema desse podcast, para depois chegar tudo isso e falar para uma pessoa assim, olha, gente, o negócio é o seguinte, não faz assim, não faz assim, assim deu certo, assim pode dar errado para você. Vivenciei tal experiência e te dá tanto repertório, que às vezes até as outras experiências de outros alunos, de outros grupos de outros, você consegue também contribuir e aí a pessoa faz, pá, certeiro, fala, meu Deus, você mudou a minha vida, né? Daí a gente escuta isso, eu fico assim, mas como assim, né? Mas é que eu entendo porque que isso acontece, esse efeito acontece na pessoa, né? Tipo, você mudou. Porque realmente, naquele momento, eu consegui trazer alguma coisa, que foi o que a Bruna, a Bruna sempre fala isso, né? Ela fala muito isso para mim, a Bruna Tavares, né? Enfim, também dispensa presentações aqui, uma das maiores empreendedoras do Brasil. Fala quem que é a Bruna Tavares. Não é que alguém está assistindo aqui que é de outro ramo. Então, tá bom. Então, vou apresentar. A Bruna Tavares, ela é uma das grandes, uma das maiores empresárias de beleza, se não a maior empresária de beleza hoje do mercado brasileiro, que também iniciou como blogueira, como influenciadora, embora ela tenha formação de jornalista, que também tem tudo a ver, obviamente, então com resenhas. o canal dela do YouTube e as resenhas dela sempre com muita qualidade, com nível muito alto, assim, de entrega. E ela, por muitos anos, né, trabalhando como influenciadora, até que iniciou colaborações desenvolvendo produtos com uma fabricante. O negócio cresceu tanto, né, a coleção dela específica e na época, essa fabricante fez com várias outras. Gente, eu estou resumindo aqui bem a história dela, né? Depois vocês podem pesquisar. Mas, o negócio se tornou tão grande em questão de venda, de adesão do público, né, uma coisa absurda, assim, que ela passou a ser sócia e a marca cresceu e se tornou uma marca própria, ali, né, dentro desse grupo farmacêutico. E ela tem hoje a BT, né, que é a linha Bruna Tavares mesmo, que é a marca Bruna Tavares, com N produtos, super best sellers de mercado, que são distribuídos nacionalmente em grandes farmácias, nas principais varejistas do país, assim. É uma marca que também, enfim, já está no mercado internacional, com o Sephora. É outro nível, gente. A gente está falando de outro game aqui também. Mas sempre foi muito fácil para a Bruna, né? Ah, nossa! Bruna, gente, é uma coisa simples. Ela foi lá, colocou e vendeu. Lógico que eu estou sendo irônica, né, gente? Não tem... Assim, quando a gente fala só da parte dos louros, parece que... É, porque agora, quando fala o resultado, né? E, assim, ela... Quando ela me procurou, ela estava vivenciando um momento delicado, assim, era um momento de pandemia, então ela estava com algumas questões e ela... Até eu, assim, quando ela me procurou, fiquei pensando, nossa, como que eu vou poder contribuir com essa super empresária que está nesse momento da carreira, nesse nível, né? Porque é isso que a gente estava falando. O empreendedorismo é solitário, tem momentos que você não... Para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Eu quero só conversar, preciso trocar, preciso entender os caminhos e possibilidades. E aí você começa a trocar com alguém e, puf, a coisa pode fluir, assim, e de repente alguém fala, que tal fazer isso, isso, aquilo? E, obviamente, a Bruna fala assim para mim, claro, né, Débora, cada palavra que você falou para mim, eu apliquei, tipo, tudo, absolutamente tudo, né? E aí isso que é muito legal quando a gente fala do momento certo, né? Porque quando ela tem uma postura mais madura, uma vivência, um monte de coisa, ela é uma pessoa que realiza, ela já é uma fazedora. Até teve uma pessoa que me mandou uma mensagem e falou assim, Débora, você também atende mentoria para quem está iniciando e tem uma ideia de um negócio e tal, eu fiquei pensando, né, o que eu respondi para ela? Eu falei assim, sinceramente, não é o momento ideal, né, por quê? Porque você nem tirou do papel, você nem rodou para esse tipo de pessoa, por exemplo, o curso já é o suficiente com alguns direcionamentos para ela realizar, porque ela tem que fazer muito ainda, para daí a gente chegar e poder conduzir, afunilar e aperfeiçoar. Agora, se até para sair do lugar ela está precisando de alguém que pegue na mão, que precise dar aquele apoio para trazer segura, porque nem isso ela tem de apoio, claro que uma mentoria também pode servir, entendeu, para tirar um projeto do papel, mas o que ela está precisando de fato é um ponto a pé, né, é aquele empurrão, é aquele apoio que posso até fazer algo e às vezes o mentor vai ajustar algumas coisas que ela vai sentir essa segurança para fazer isso acontecer, então sim, pode ajudar até nesse sentido, mas assim, dá vontade de falar para ela assim, só começa, não sei o que é, mas vai, entendeu, vai fazendo, e daí depois, nem que seja só um pouquinho rodando, eu consigo, é melhor do que, né, mas também é possível. É super legal também, porque eu acredito que depois de 2020, as pessoas começaram, por ter muito acesso a curso online e tudo, eu acho que as pessoas começaram a entender qual que é a melhor forma de absorver conhecimento. Então, o que para muitas pessoas, talvez, a absorção de conhecimento seja num podcast, como esse que você está ouvindo agora, na leitura de um livro, já seja, nossa, um super conhecimento, às vezes, o curso online, ele não serve, a pessoa não tem a rotina, a organização necessária para fazer um curso online, porque para você fazer um curso online, você tem que ter uma disciplina, você tem que, tá, agora vou sentar na frente do computador ou no celular, vou prestar atenção e tudo, e às vezes, você não tem esse tipo, igual quando você se matricula na academia e você nunca vai, porque você não tem um compromisso com outra pessoa, digamos assim, algumas pessoas só funcionam quando elas têm um compromisso com outra pessoa, então, assim, cara, eu marquei com a Débora, eu tenho aquela, eu tenho uma mentoria com a Débora, ao vivo, então, eu não posso faltar, eu não posso mais, se consergar, eu não posso, é o que eu sempre digo, do valor do personal, né, que é exatamente a mesma coisa, tipo, o personal trainer, não quer dizer que o professor da academia, que é um instrutor, que também é um personal, ele não vai te passar uma série super bacana, que vai fazer efeito, só que, cara, você precisa de alguém, tipo, sabe, você precisa pagar a mais, você precisa, entendeu, mas isso funciona, gente, porque é um compromisso com uma pessoa real, eu acho que isso funciona muito, sabe, então, até para a pessoa assim, cara, me conhecendo, eu tenho que marcar com você, porque marcando com você, eu sei que eu vou fazer, eu sei que eu vou tirar do papel, então, é aquele, é um perfil de pessoa que, de repente, precisa disso, precisa desse, funciona muito, puxada na mão, e outra coisa que funciona muito para dar um empurrão, e isso é muito real mesmo, assim, é quando você compartilha publicamente que você vai fazer uma parada, tipo, nossa, super, aí, gente, assim, você fez um contrato com todo mundo ali, é, pode, escreva o que eu estou falando, se você fala alguma coisa, tipo, assim, né, vou lançar tal coisa, a partir de hoje, não sei o que lá, cara, aí foi, porque daí, você sabe que, nem que seja uma viva alma, que está ali, teu pai, tua mãe, que seguiu o perfil que você acabou de criar, que você falou que ia fazer, ou sei lá, que você falou que ia fazer, mas você falou para alguém, e, e começou, aí ela vai querer ver o que você está fazendo, e aquilo te dá um impulso, sabe, e, e é por isso, inclusive, gente, que muita gente compartilha, é, que está emagrecendo na internet, porque, a partir do momento, você fala, não, eu entrei, estou fazendo a parada, cara, você vai querer dizer que deu resultado, entendeu, e até isso, ajuda, porque, assim, ou então você nem fala, porque se você falar, e você acha que não vai fazer, as pessoas vão segurar a tua, a tua, aquilo, é a tua resultação, aquilo que você está falando, é a tua marca pessoal, entendeu, então, assim, isso me lembra muito sobre o clube do livro que eu fiz com a Ferneute, é o clube do livro, que só tem eu e ela, são duas pessoas, clube do livro, porque o que, se eu tiver que ler um livro, só eu, comigo mesma, eu vou ler aqueles livros que eu quero, os que eu gosto, e os que eu não gosto, eu vou ler pela metade, não vou ler, vou deixar para lá, agora, quando eu tenho um compromisso do tipo, nós duas escolhemos um livro, e a gente vai discutir, por mais que o livro seja chato para caramba, ou assim, não está dando, sei lá, eu tenho que, pô, eu fiz um compromisso, eu vou me encontrar com ela, nem que seja para falar, olha, esse livro está insuportável de ler, pelo menos eu sei que, tem alguém ali, vivendo aquilo comigo, fazendo aquilo comigo, então, inclusive, Ju, divulga aí o trabalho da Fer, com certeza, quem não conhece, Fer Neute, ela, no Instagram é Fer Neute, ela também tem um curso chamado Feliz com a Vida, muito legal o conteúdo dela, ela fala sobre organização, rotina, estilo de vida, ela mora aqui em Los Angeles também, uma vida próspera, como tirar os planos do papel, é muito legal acompanhar o conteúdo dela, assim, é bem inspirador, então, fica aqui a dica para você que ainda não conhece o conteúdo da Fer, e, e é sobre isso, você consegue, tendo um parceiro, tendo uma pessoa, inclusive ela fala sobre isso, então, gente, isso aqui é técnica, na verdade, entendeu, a gente fala assim, brincando, etc, mas isso são técnicas reais mesmo, tipo, você quer fazer o negócio acontecer, eventualmente, se eu falasse só isso até para as meninas, tipo, ó, você que está criando isso, sabe, cria lá o perfil, em breve, aqui, cara, divulga, você vai tirar o troço do papel, eu não sei como é que você vai fazer, você vai dar um jeito, né, então, e aí vai da sua vontade, que nem você falou, né, Dé, pô, me conheço, só sei que vou fazer, se eu tiver alguém que eu admiro, que eu acho que está jogando esse jogo, que já fez antes de mim, fazendo isso, bora, faz, entre em contato com a pessoa, e outra coisa, se você também tem recurso, para pagar alguém, desde o começo, sabe, tipo, e não quer quebrar a cara, ele sabe que aquilo ali, tipo, vai te retornar a muito curto prazo, que cara, a mentoria é absurda, assim, também, você paga o negócio, então aquilo vai retornar muito rápido, para você, o dobro, etc, muito mais, assim, é como qualquer outro, é muito legal, então, assim, se você tem esse recurso, se você está querendo investir nisso também, por que não, né, é muito massa, é uma coisa que, é que a gente sempre viveu numa escassez, sim, é, a gente fazia como a gente podia, mas a realidade das pessoas, são totalmente diferentes, né, tem pessoas para começar a aula, é, e eventualmente, é isso, tem condição, é isso, Dê, eu abordei todos os meus tópicos, inclusive, esse negócio da comparação, e competição que você falou, também era algo que eu tinha anotado aqui, então, achei muito legal, que são desconectadas, é, e assim, o mais importante de tudo isso, é que, por exemplo, quando a gente está falando de um ambiente, em que cada peça dessa engrenagem, ela faz o todo funcionar, se ela cometeu um erro, eventualmente, né, vamos supor que não conseguiu, teve alguma questão de envio, problemas, etc, muitas vezes, aquilo ali prejudica o trabalho de trocentas pessoas, então, que fez um produto incrível, que fez um, não sei o que lá, legal, que investiu nisso, naquilo, mas por causa daquela pontinha lá, que não chegou a informação, para o consumidor final, vamos supor, né, do tal do e-mail, o que acontece, é, de nada adiantou tudo aquilo, prejudicou todo o contexto, todos os profissionais, toda a empresa, sabe, eu acho que existe essa falta de consciência, também, nesse sentido, assim, né, que a minha importância, ela resulta no, no todo, assim, e, e, você, você tem que se encher de propósitos, nisso, cara, o que eu faço, importa, assim, sabe, ele, ele impacta, e isso me, me move a querer melhorar, porque, não é só sobre mim também, ai, tipo, eu, não sei o que lá, gente, quando você está recebendo alguma coisa, ali está envolvendo uma, um todo, né, um projeto, um grupo, uma, algo maior, assim, e, e aí, eu acho isso muito legal, eu acho que, é, são oportunidades de, de, de crescimento, e, e no fundo, às vezes, assim, é, muitas vezes as empresas, né, podem estar sendo vistas, como eu fico pensando, imagina na aviação, né, a galera tem que ser muito, preparado emocionalmente, muito maduro, nesse sentido, porque, assim, é, o tempo todo, você está sendo, lapidado, para que, obviamente, mantenha, toda uma segurança, de todo um contexto, ali, então, você tem que estar blindado, desse tipo de, ego frágil, no sentido de, qualquer coisa ali, não, você está ao contrário, você está sentindo, que você está se, lapidando, para fazer uma, uma, uma entrega excelente, e eu vejo muito disso, assim, que eu, eu acho tão incrível, poder entregar o máximo, para o cliente, sabe, você, ele sai com uma experiência, super legal, ele, assim, ele ser, ele realmente conseguir, ter o resultado, que ele espera, ou ficar muito, orgulhoso daquele produto, e tudo mais, e, e, e não depende só de você, entendeu, não depende só de uma pessoa, para conquistar essa excelência, excelência, ela, ela, ela é muito diferente, do perfeccionismo, né, é querer realmente entregar o melhor, e a gente só consegue entregar o melhor, quando a gente erra, e a gente também busca querer consertar, né, e busca querer ser melhor, então, eu acho que essa lição, essa mensagem final também, é muito importante de deixar. Muito legal, muito bem, eu adorei o papo de hoje, o papo sobre, importância de, do segundo lugar, importância de errar, para aprender com os erros, saber que tem pessoas melhores, que você, e lembre-se, e lembre-se, o papo sempre fica em segundo lugar, mas a soma de todas as suas, os seus pontos, leva ele, a premiação, do, do, do rei da ação, do rei dos animais, essa história não é minha, do Bruno, do Bruno Perini, ai, muito bom, até a hora que a gente fecha o papo, sempre aproveita de fechar o gancho, aproveita, muito obrigada a você, que ouviu o nosso episódio até agora, aqui no The Alcântara Show, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, e também, é claro, você que se interessou por nossa mentoria individual, vou deixar o link aqui embaixo, para você fazer aplicação no formulário, que a gente vai analisar o seu caso, e ver se você está apto, para fazer parte da nossa mentoria, tá bom? Nos siga nas redes sociais, arroba Julia Alcântara, arroba Deborah Alcântara, arroba Tudo Orna, para saber quando tem episódio novo, toda quinta-feira, às sete horas, aqui no canal do Tudo Orna, e a gente se vê no próximo episódio, tchau. Beijo. Tchau.